Uma informação sobre os meses do ano que talvez você não saiba. Você sabia que as iniciais dos meses do ano devem ser sempre escritas com inicial minúscula? Exceto se vier no início da frase. Agora, a abreviatura. É sempre as três primeiras letras iniciais. A de fevereiro é FEV ponto. A de março é MAR ponto. A de abril é ABR ponto. A de dezembro é DEZ ponto. Novembro, NOV ponto. Outubro, OUT ponto. Setembro, SET ponto. Agosto, AGO ponto. Julho, JUL ponto. Junho, JUN ponto. Agora, MAIL é uma exceção. É a única palavra que abre a viatura. É a própria palavra. Sabia dessa? Se não, salva, compartilha, envia para os amigos. E não erre mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL